Bom dia, pessoal! Eu sou o Olavo, proprietário da Parada da Panela. Tô aqui hoje no YouTube pra trazer uma novidade pra vocês, que a gente tá abrindo um canal de vendas que é pra revendedor. Se você quer ser um revendedor, quer fazer uma renda extra, quer ter uma grana aí, fazer uma grana extra, vem! Aqui você vai comprar os produtos com preço diferenciado, tem algumas políticas pra que isso possa acontecer. Esse atendimento só vai ser feito via WhatsApp, você tem que chamar as meninas no WhatsApp, e você vai comprar a sua panela e ganhar a sua grana bem bacana, preços especiais pra revendedor. Então, se você tá aí e quer fazer uma grana extra, a Parada da Panela tem 55 itens maravilhosos e você pode ser uma representante nossa na sua cidade. Temos condições especiais pra vocês e esperamos você no WhatsApp. Lembrando que se você também tiver uma loja e quiser colocar esses produtos maravilhosos na sua loja, fique à vontade, gente. Já tem alguns clientes comprando, a gente sempre fez isso de uma forma bem tímida, mas agora a gente teve uma ampliação aqui na nossa estrutura e a gente vai também começar a fomentar essa linha de trabalho de revendedores. Então, Parada da Panela, espera você aqui pra que você compre e revenda os nossos produtos. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau.